Fala, pessoal. Bom dia. Bem-vindo ao canal Iníngua do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? E hoje é o nosso tema diário. Vamos ver se essa pessoa pensou em você, o que ela sente, como ela vai agir, o que ela vai fazer. Mentaliza a pessoa aí, por favor, e vamos ver a energia dessa pessoa, desse ser amado aí, tá, gente? Vamos ver se essa pessoa vai te dar valor, não vai, se gosta de você, se não gosta. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer. Bom, vamos lá. Lembrando a vocês que é uma tiragem com muitas energias, se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386, ok? Lembrando a vocês, segue a gente nas redes sociais. É só escrever Iníngua do Oriente em qualquer rede social, ok? Bom, vou fazer três montinhos aqui, mentalizando a pessoa. Mentaliza aí a pessoa que você quer saber, tá bom? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer. Pensamentos, sentimentos e atitude. O que essa pessoa vai fazer. Montinho 1 está feito. Montinho 1 está feito. Vamos fazer o montinho 2 agora. Pensamentos, sentimentos e atitude. Pensamentos, sentimentos e atitude. Lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram às 16 horas, tá, gente? Todo dia, live no Instagram às 16 horas. Pensamentos, sentimentos e atitude que ela vai fazer. Bom, montinhos feitos. Montinho 1, montinho 2, montinho 3. Faça a sua escolha, gente. Mentaliza a sua opção aí. E vamos ver o resultado, ok? Vou dar continuidade para o vídeo não ficar logo. Montinho 1, montinho 2 e um montinho 3. Faça a sua escolha. Vou deixar o montinho 1, montinho 2 e um montinho 3. Vou tirar aqui. Montinho 3 e um montinho 2. E vamos dar continuidade. Para quem escolheu o montinho 1, qual o pensamento dessa pessoa por você hoje, no dia de hoje? Pensamento. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você. Sentimento dessa pessoa por você. E qual vai ser a atitude dessa pessoa por você? Com você. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Bom, aqui do montinho número 1, qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Se a pessoa sente que ela quer um recomeço com você, ela sente que ela tem que ter um início com você. Hoje ela vê tudo com mais clareza. Hoje ela não tem dúvida do que ela sente, do que ela quer por você. Essa pessoa, com certeza, ela tem muitas pessoas em volta. Ela tem muito contatinho, muitas possibilidades. Porém, ela pensa em você. Ela quer ter um início com você. Você que faz essa pessoa pulsar, o coração dela pulsar por você. Então, ela pode ter várias opções, como tem, mas ela pensa única e exclusivamente em você. Ela quer uma movimentação, ela quer uma estabilidade com você. Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento dessa pessoa por você? O que ela sente? Ela sente que a oportunidade é certa agora de ter um início com você, como eu já falei. Ela deseja você. Ela está buscando equilíbrio dessa relação com você. Entendeu? Então, ela vê possibilidade, vê solidez nesse sentimento que sente por você. É um sentimento verdadeiro, é um sentimento que passa para ela segurança. Por que passa para ela segurança? Porque essa pessoa já teve medo, entendeu? De se envolver com alguém. Já teve medo de gostar de alguém. Já teve muitas dúvidas. E hoje você passa essa segurança para essa pessoa. Ok? E essa pessoa, ela pretende viver com você felicidade. O sentimento dela é um sentimento que ela sabe que pode ser feliz com você. Entendeu? Hoje ela entende que você vai trazer harmonia para a vida dela, para a relação. Esse é o sentimento dela. E qual a movimentação? O que ela vai fazer? Sentindo isso que eu falei e pensando o que ela pensa. Bom, ela vai se movimentar para favorecer esse amor que ela tem por você. Por quê? Porque ela está de bem com ela mesma. Entendeu? E ela entende que ela está no caminho certo. Ela vê possibilidade de um crescimento nessa relação. E por isso que ela vai fazer de tudo para se comunicar com você. Porque ela entende que ela está no caminho certo. E ela vai fazer isso. Ela vai usar a inteligência, tá? Ela tem muito tesão por você, muito desejo. E isso vai favorecer ela a se movimentar na sua direção. Isso é para quem escolheu a opção número 1. Muito legal. Gostei bastante da opção número 1, gente. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386, ok? E para quem escolheu a opção número 2, pensamento dessa pessoa, sentimentos, cria a atitude dessa pessoa com você, ok? Qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você? Vamos lá. Mentaliza aí. É engraçado que tem gente que reclama. Eu não consigo ver as cartas. Mas quem está lendo sou eu. Quem tem que ver as cartas sou eu, certo? A energia nem sempre é das cartas. Eu falo o que meus guias falam no meu ouvido. Isso é para responder aí os abelhões. Vamos lá, gente. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Bom, essa pessoa, ela, no dia de hoje, ela está estudando o relacionamento de vocês, entendeu? O pensamento dela é esse. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Por quê? Porque existe muito amor. Essa pessoa gosta muito de você. Essa pessoa entende que vocês foram feitos um para o outro, ok? Essa pessoa, ela vai agindo racional, mas ela vai mandar mensagens, ela vai se manifestar. Por quê? O pensamento dela hoje é um pensamento de, como eu posso falar para vocês, de honestidade, de razão. Ela vai lutar por esse amor dela, entendeu? Ela até é um pouco imatura, mas ela vai lutar, tá bom? Qual o sentimento dessa pessoa? Bom, gente, provavelmente vocês têm alguma ligação de vidas passadas, tá? Essa pessoa, ela vai reavaliar todas as situações, como eu falei, entendeu? E ela pretende o renascimento nessa relação, entendeu? Ela vê possibilidade muito forte, muito forte, de vocês terem uma relação. Porque existe muito desejo, existe muito amor, existe muita vontade, entendeu? Existe muito fogo nessa relação. E essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos. E com isso, ela vê possibilidade de te dar valor, tá bom? É um sentimento muito bonito. Realmente, ela descobriu que te ama. Mas é tudo porque vocês têm ligações de vidas passadas, tá? E qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa, provavelmente, ela está arrependida de alguma coisa. Ela está chorando pelo leite do derramado. De repente, vocês estão distantes um do outro. Se estão distantes, essa pessoa vai te procurar, tá, gente? Pode ter certeza. Ela vai agir, ela vai usar o equilíbrio para te procurar. Ela vai deixar de ser orgulhosa, de ser ciumenta e vai te procurar. Aqui está muito favorável. Por quê? Tem muito desejo, tem muito tesão, tá bom? Essa pessoa vai te surpreender. Eu vejo muitas surpresas aí na relação de vocês aí. Tenha paciência que vai dar certo, ok? Para quem escolheu a opção número 2, parabéns. E agora, para quem escolheu a opção número 3, gente. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Qual foi o pensamento dela por você no dia de hoje? Sentimento dela por você. Pensamento, sentimentos e atitude. Bom, para quem escolheu a opção número 3. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp 2198-773-8386. O pensamento dessa pessoa hoje por você é o seguinte. Essa pessoa te vê como uma pessoa totalmente segura, vai ter uma relação de estabilidade total. Ela entende que você tem um controle absoluto de tudo. Você é uma pessoa totalmente equilibrada. Uma pessoa certa para ter uma relação, tá? Ela entende que você é uma segurança total. Você é uma pessoa que transmite uma segurança. Porém, ela acha que você foge de envolvimentos, tá? Ela acha que você prefere ficar na solidão no momento, entendeu? Mas essa pessoa não vai desistir. Ela vai se movimentar. Porque ela entende que ela pode ter sucesso com você. Esse é o pensamento dela. Por quê? Porque essa pessoa te ama. Essa pessoa tem muito amor por você. E ela quer celebrar esse amor por você. Ela quer um início. Se vocês estão juntos, ela quer um reinício. Se você não estão juntos, ela quer um início, entendeu? Essa pessoa quer curar alguma situação aí. Ela vê prosperidade nesse amor. Ok, gente? E esse amor tem tudo para dar certo. Porque ele tem uma plenitude. Eu vejo realizações, eu vejo sucesso nesse amor de vocês. Por que isso? Porque é um amor que vem para curar qualquer outro problema, qualquer outra situação de tristeza que essa pessoa passou. Então é um amor muito favorável, ok? O sentimento dela é um sentimento maravilhoso. Ela entende que você tem a capacidade de resolver qualquer problema e você é uma pessoa que tem muito amor no seu coração para dar e para vender. Ela entende que você é a pessoa certa para a vida dela. Qual a atitude dessa pessoa? Bom, essa pessoa, ela entende que você é a felicidade total do amor. É o final feliz. É a pessoa que ela sempre esperou. Você é a felicidade em pessoa. E essa pessoa vai lutar muito por você. Por quê? Ela entende que ela está no caminho certo do desejo e do sucesso. Ela vê a conquista máxima em você. Você é o triunfo do amor. E ela vai lutar por isso. Gente, é muito bonita aqui. Essa pessoa vai se movimentar pelo desejo, tá? Ela não aguenta mais ficar longe de você. Parabéns para quem escolheu a terceira opção que está linda demais. Muito bom mesmo. Esse é o canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor. Todo dia tem live no Instagram, 16 horas. Compartilhe o nosso vídeo, tá? E siga o nosso canal do YouTube. No final do mês vai ter um sorteio de uma consulta particular. Para quem seguir a gente lá no YouTube, ok? Obrigado. Obrigado.